Em fevereiro de 2017, a reportagem do Jornal Diário e Diário TV esteve na Granja Guarani para mostrar esse local, um antigo atrativo turístico que estava completamente abandonado, o lendário Lago Yassi. Tanto tempo depois, a situação não melhorou, pelo contrário, o espaço continua ainda mais degradado. Na ocasião, conversamos com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que falou um pouquinho da importância desse espaço para a história de Teresópolis. O Lago Yassi e o Quiosque das Lendas são os dois atrativos do loteamento Granja Guarani, que é dos anos 1930. O Quiosque das Lendas foi desvirtuado, foi mudado o loteamento, era um atrativo grande, de uma área de quase 10 mil metros quadrados, que depois se permitiu que criassem lotes ao lado dele. A mesma coisa aconteceu aqui no Lago Yassi. Você vendo ao fundo, hoje nós temos várias casas ao fundo do lago, e esses vários lotes que depois a prefeitura permitiu que se desmembrasse um lote único e se fizessem vários lotes, seria o projeto original de um hotel, nos moldes do hotel que tendia em Petrópolis, numa escala menor, mas nós teremos aqui o lago como um atrativo do bairro e como um atrativo do hotel. Esse projeto do hotel, um ambicioso projeto, acabou não acontecendo e permitiu-se que fosse fracionada aquela grande área onde seria construído esse hotel, e que depois poderia-se até fazer outro empreendimento aproveitando o lago. Então você tem um lago que é um problema para o bairro, e você tem uma dificuldade de manutenção disso. A grande dificuldade da obra pública é a manutenção. Você vê a prefeitura, a prefeitura existe para cuidar da cidade, cuidar do dia a dia da cidade. E você vê a prefeitura fazendo interferências de inaugurar uma obra, mas você nunca vê essa prefeitura fazendo manutenção regular, como você faz do seu jardim, da sua frente, da sua casa. A manutenção diária de uma casa se repete na manutenção de um bem público. Aqui, a prefeitura veio aqui, colocou luminárias, colocou academia, encheu o lago, mas não colocou um guarda-vidas. Colocou a iluminação, mas não fez manutenção. E hoje acontece isso da gradação. Investiu-se muito, eu lembro quando foi retirado aqui mais de mil caminhões de areia que assoreavam esse lago, e hoje os mil caminhões voltaram, porque essa área, o riacho traz muitos detritos, e você tem que fazer manutenção permanente. Aqui não é para você ver a prefeitura de 10 em 10 anos, é para ver a prefeitura toda semana fazendo manutenção diária. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais uma imagem curiosa do lago, aparentemente cheio, tudo isso por conta dos temporais, né? A ideia que se tinha é que o espelho d'água havia sido reativado, porém, apenas temporariamente, porque logo após o período de chuvas, a água escoou e ficou apenas um mato reflexo desse esquecimento de todas as últimas administrações aqui de Teresópolis. Com informações da redação do Jornal O Diário de Teresópolis, Marcelo Medeiros para a Diário TV. Comissão do Jornal O Diário de Teresópolis,